Meu banho hoje foi, depois que eu dei uma cagada, eu fui deixar escorrer um pouco de água no boga. Verdade? Juro por Deus. Botei o rabo pra dentro do box ali, eu me liguei o chuveiro, deixei escorrer um pouquinho de água. Deu uma limpada no boga e dava aquela passada embaixo do saco, também escorria assim.